E aí pessoal, deixa eu te interrumpir. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva. 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 E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí Eu caminho a cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo me nasce só Se a minha mente me nasce só Essa chave, chave Chave, chave Se um dia pudesse ver Chave, chave Se um dia pudesse ver Meu passado inteiro Que fizesse para chover Nos primeiros erros do chão Meu corpo virar e é sol Minha mente virar e é sol Se a minha mente me nasce só 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá! 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 Vamos lá!